Mais uma vez vamos falar sobre varíola dos macacos, hoje vamos falar sobre a imunização, o Ministério da Saúde já se manifestou de que provavelmente teremos o imunizante no nosso país, ainda nesta semana teremos um retorno sobre esse assunto, mas também vamos falar que a França registrou a primeira transmissão de varíola dos macacos em cachorro. Estamos mais uma vez com o Rosinei Ferreira, ele que é o diretor de enfermagem da Unidade de Pronto Atendimento de Rolim de Moura. Rosinei, você tem estudado bastante sobre esse assunto, até porque nós estamos com um caso sendo investigado mais uma vez aqui na cidade de Rolim de Moura, então a preocupação aumenta. Tivemos um caso, paciente com suspeita, o clássico, né, febre, dores musculares, adenomegalia, que são os gânglios inchados, né, e as pústulas, que são as lesões características. O paciente foi enviado as amostras para avaliação e estamos aguardando o retorno em 7 a 10 dias, em alguns casos demoram 21 dias. Infelizmente, nossos laboratórios de referência em relação a Mucrepox são 3 no país, né, então demora esse feedback da resposta. Porém, esse paciente já está isolado, já está realizando tratamento, né, o tratamento é sintomatológico, né, esse paciente fica ali entre 21 dias, e a gente segue em vigilância, é forte em relação aos casos. Todas as unidades de saúde estão em vigilância, a unidade para o atendimento está em vigilância, os protocolos já foram distribuídos e repassados a todos os profissionais, né. Tivemos esse caso na França agora, que liga um alerta mais ainda em relação a esse animal contaminado, e foi realizado o exame PCR nesse animal, positivo também. Lembrando toda a população que as pessoas que estão tendo a transmissão mais alta são os homens, 97% são homens, e na faixa etária a gente tem 30 e 40 anos, né. Aqui no nosso país, o local que tem mais casos é óbvio, o lugar mais populoso, que é São Paulo, com 2 mil e quase 200 casos, e em segundo local, Rio de Janeiro, né. 2.890 estava ontem, a estimativa dos casos confirmados, além dos casos que estão aguardando para ser realizados. Já estão se fazendo em torno de 800 exames por dia no nosso país. Claro, grande maioria em março está dando negativo, né. Porque é uma doença que tem um diagnóstico diferencial muito divergente como algumas outras, né. A própria catapora, a elisipel, entre outras situações, mas precisa se fazer o diagnóstico. Agora essa preocupação aumenta ainda mais em todo o mundo, quando o cachorro teve, né, esse diagnóstico positivo. Os tutores desse animal também foram diagnosticados com a varíoda macaco, ou seja, eles tiveram contato. Com certeza. E a gente pede, né, inclusive agora como já temos casos confirmados, aos amantes dos animais, que gostam de ter esse contato, né, com seus pets, evitar esses contatos, principalmente se vocês têm, você tem alguma sintomatologia em relação a ficar beijando animal, contato com secreção de animal, entendeu. Porque já entendemos que existe essa transmissão, diferentemente do Covid. No início do Covid se surtou, né, se levantou essa situação. Os animais podem ser, né, por adquiridos, essa doença, e foi descartado em relação ao Covid aos animais. Agora, do monkeypox está comprovado, positivou-se. E aí, lembrando, o contato da varíoda macaco do monkeypox é esse contrato com secreção. Então, tem que ter o contato. A gente pede prevenção, independente que seja o animal, independente que seja outra pessoa da família, esse contato, esse distanciamento, se você tiver um desses sintomas. Rosinei, o que nos deixa um pouco mais aliviados é já saber que existe a dose de imunizante contra a varíoda dos macacos. Nós não temos ainda a data de iniciar a vacinação no país, mas já ficamos um pouco mais tranquilos de saber que tem a dose. O imunizante da varíoda dos macacos é aquele mesmo imunizante que nós tínhamos da varíoda humana, que ele tem uma eficácia de próximo de 78% a 80% de eficácia contra a varíoda dos macacos. O porquê não iniciou-se ainda? Porque, inclusive, tem esse estudo porque essa doença, ela tem uma característica de transmissibilidade mais em adultos jovens, né? Então, ela não está afetando as pessoas que têm imunodeficiência, uma imunossupressão, uma imunidade baixa, que são as crianças e os idosos. Então, eles precisam acordar, estudar isso um pouquinho melhor para depois falar assim, não, vamos liberar a doença. Mas quem será o grupo prioritário? Será essa a faixa de idade? Não, vamos vacinar crianças primeiro. E outra, por mais que esteja ocorrendo em grande escala no mundo inteiro, né, não existe uma alta mortalidade. Por isso, está ainda estudando uma eficácia para vamos vacinar ou não. O próprio Ministério da Saúde, o nosso ministro Marcelo Queiroga, deixou isso bem claro, que já está estudando já, né, de disponibilizar essa vacina nas próximas semanas. Mas, claro, avaliando a taxa epidemiológica dessa doença, a taxa de mortalidade e o aumento de casos. A taxa de mortalidade e o aumento de casos.